Qual estudante que não queria uma promoção de Black Friday, que oferece 90% de chance de aprovação em todas as matérias? E não é que essa oferta existe, mas só para os alunos desta professora, a Jane Botejo. Teve vários alunos que procuraram, que estavam mesmo no grupo, mas não estavam frequentando, nem marcando presença, nem fazendo atividades. Quando eles viram lá no grupo, eles já me procuraram no privado para saber como era a promoção, se eles poderiam fazer e foram cinco que voltaram. A Jane dá aulas de matemática e física em três escolas de Anápolis para alunos dos ensinos fundamental, médio e EJA, educação para jovens e adultos. Mas desde março, por causa da pandemia, as aulas presenciais foram suspensas e ela passou a dar aulas online da cozinha de casa. Mas não é qualquer aula, não. Para resgatar o interesse dos alunos, ela criou novas formas de ensino. Não dê bobeira, não. Faço cálculosando a Jane e não dê bobeira, não. É J, C e T, pra perder dinheiro, não. Sempre eu mando lá uma mensagem de incentivo, sempre eu canto uma música para eles e convido eles numa aula online diferente para estar cantando, para estar falando uma poesia, falando uma coisa diferente. Os alunos vibram e aprovam a criatividade da professora. Nesse período, a gente teve renúncia, a gente teve imprevisto, teve gente que existiu, teve gente que ficou correndo atrás e os professores também correndo atrás bastante, incentivando a gente. A professora Jane, como ela sempre diz, a gente alcança os nossos méritos, mas para a gente conseguir os nossos méritos, a gente tem que se esforçar. E no final, vale a pena cada esforço. Com a pandemia, a evasão escolar dos alunos da Jane chegou a 50%. Preocupada com a educação, a profissional se reinventou. Além das músicas e promoções, chegou a ir na casa de alunos para acompanhar de perto cada caso. Gente, pelo coronavírus, a professora bate na porta da minha casa agora, professora de matemática, porque eu ia desistir, entendeu? Olha a cara dela aqui, ó, bonita. Bateu na porta da minha casa de surpresa, entendeu? Já estava desistindo de estudar. Foi assim também com o Gilvan, aluno do programa EJA. Comecei a fazer o EJA no segundo, no começo do ano, deu tudo certo, agora que eu fui para o terceiro, eu de uma relaxada, posso falar a verdade, né? E não estava fazendo nada. Aí agora a professora Jane, graças a Deus, ia atrás de mim, está me dando uma oportunidade para mim estar voltando, concluir. O esforço tem dado certo. Aos poucos, com força de vontade e alegria, ela vem trazendo alunos de volta para as aulas virtuais. Um sentimento de gratidão para ela e para quem pode contar com a professora. Na casa que eu fui, eu cheguei sem fazer, sem dar anúncio, bati na porta, bati no portão. Quando os alunos abriram, era eu que estava lá. Aí teve uns que sorriam, outros tentavam esconderem, que não sabiam o que falar, mas deu resultados. Fica aqui nossa gratidão e reconhecimento a você, Jane, pelo seu excelente trabalho realizado pelo Colégio Vinícius de Moraes. Fica aqui nossa.